Música Livros sobre arbitragem, seguro e processo civil são lançados no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça. Temas atuais julgados no Superior Tribunal de Justiça estão compilados no livro Arbitragem Seguro. A obra aborda pontos como os aspectos gerais da cláusula compromissória inserida em contratos de seguro e arbitragem e seguro-garantia, envolvendo ou não a administração pública. Na obra Processo Civil e Seguro, volume 2, coordenada pelo ministro Moura Ribeiro, o leitor vai acessar conteúdos como provas, seguro judicial, solução de disputas e aspectos gerais do contrato e do processo civil aplicáveis à relação material estabelecida pelo contrato de seguro, como destacou o ministro Moura Ribeiro, coordenador do livro. São dois livros profundamente sociais, porque o seguro praticamente faz parte de nossas vidas, não há quem não tenha um seguro pelo menos do carro. Nós estamos num momento extremamente importante, principalmente seguro de vida, seguro de saúde, são temas sempre recorrentes aqui dentro do Superior Tribunal de Justiça. Daí a razão pela qual me parece que é extremamente importante acontecimentos como esse. O professor de Direito e advogado Paulo Lucon foi um dos coordenadores do livro Arbitragem e Seguro. Ele detalhou como foi o processo de construção da obra. Esse livro foi concebido há mais de um ano e meio, mais ou menos, até você fazer o convite, verificar os artigos, separar, agrupar por temas diversos, não é? Então o livro ficou bem interessante e o que foi mais rico foi poder fazer o lançamento aqui no Tribunal da Cidadania. O lançamento das obras aqui no Espaço Cultural do STJ integra as atividades do 7º Simpósio das Relações de Processo Civil e Seguro. O evento, realizado na corte e os dois novos livros lançados, ajudam a fomentar o debate sobre temas que acabam sendo julgados pelo tribunal. O evento, realizado na corte e os dois novos livros lançados, ajudam a fomentar o debate sobre temas que acabam sendo julgados pelo tribunal.